Vitor, acende o flash, quem tiver sem celular acende o isqueiro, tá ligado? Fortalece nós aí nessa porra tio, que o bagulho é louco Vamos fazer esse bagulho acontecer, porra Levanta geral, todo mundo que tiver sentado aí Geral, 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 geral Faz a porra Olha o flash, bate-se cara no flash Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Se mata Você que é o Brenos Venho fazendo uma jornada Só que eu vou mostrando Que sua jornada é a mesma que a minha briga improvisada Só que Lembra que no round Teve uma poesia Lembra da TV Globinho Se ela não existisse, suas postes nunca existiriam Porque você só fala de uma coisa Que foi feita pelo humano Vou te batendo Nessa no pistão eu vou levando Até porque Eu vou te mostrando Nessa dia aqui você tá numa sorte Eu não te mato no sábado animado Eu te mato no estudante Sexta-feira aqui à noite Você quer matar de noite? Tudo bem essa rima tá em vista Só que mano eu sou tipo Chikamaru Você não vai ser um bom estrategista Só porque tá de noite você não vai ganhar Sabe que eu mando minha rima Até porque a batalha necessita de uma visão E tem essa luz que me ilumina E tem aquela luz que me ilumina E tem a escuridão que me ilumina Mas foda-se Eu junto tudo isso e vim aqui te mata Usando rima Pensou que eu ia travar? Talvez não Sabe né meu mano que agora Breno faz a rima que é boa É uma boa improvisação A espancação é sonora Então você vai ter que entender Que eu não tô pilotando um bug Só que essa corrida mana que é de doce Eu só travei por um momento Foi um bug E aí família Isso mesmo Fala que os moleque merecem Estão representando E aí Primeiro round de firmeza Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Fauzi Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Com Breno O que vai? E tudo que vai? Volta! Solta o vídeo É a grande final Muito obrigado a todo mundo que colou Fortaleceu E é isso Você só faz Morte Vai bifoda Vai bifoda Vai tinta Vá Murcia V�letter Vá Vá Eu acho que já passou das 11 horas Tem gente me esperando lá em casa Minha coroa quer saber como é que tá a batalha Se eu acendi a brasa Mas eu não falo mano em questão de isqueiro Eu falo em questão de construção e de fazer o enredo Então hoje vou ter que dar dois a zero Tô meio apressado, eu quero voltar mais cedo Então é bom se preparar Um bom arsenal Porque Breno Zagrova que ele é um MC Que encaixa perfeito no instrumental Mas foda-se, se eu não encaixar perfeito no instrumental Eu não lamento Até porque MC de sonoridade tem que saber rima certo Então é o contratempo Ele quer voltar mais cedo, mas não tenho medo Vou mostrando agora que eu faço ataque Fala pra mim Breno, porque quer voltar mais cedo Se o melhor tá preparado no terceiro round Fala pra mim, eu vou te matando Vou mostrando agora nessa aqui eu sou concreto Não é bug, você é Ladybug Eu piso na joaninha porque pra mim você é o inseto Sabe que agora essa rima se achagota Eu lembro de batalha espaçada Sabe que agora rima não rima repara Você deu de mim lá na ponte grande Eu vim maior, ou seja, eu tiro o timão de lá pra ponte alta Terceiro, terceiro, terceiro Aê Breno começa, certo? Terceiro out da final Duas rimas cinco vezes de cada firmeza, certo? Solta o beat mesmo, se matem agora no bagulho Vocês continuam a batalha até aqui? Vocês acharam da hora a batalha até aqui? Eu comi a última vibe da noite Eu peço que vocês mandem suas melhores energias Tanto pra mim, tanto pra ele, quanto pra vocês mesmo, certo? É isso, vamos que vamos Então todo mundo levantando a mão, é de verdade Aê Levanta a mão aí, só que passou a desodorante hoje, pai Não, não, tem ainda gente que amou pra baixo É, tanto pro que amou pro alto, sabe? É o timão vai me dar noite, pô! Vem aí, tá lá! Vem aí, tá lá! Vem aí! Levei, voltou, residueira Vai na lata nós, a 생각이 grande, o que vocês querem ver? Eu creuro! Olha só levanta a mão, me façou desodorante O que vocês querem ver? Eu creuro! Eu creuro! Eu creuro! E o que vai escorrer? E o que vai escorrer? E aí, demoro 3, 2, 1, 2, 1 É lógico, você vê meu freestyle Pensa que é uma parte do Cypher respect Falou até de Lady, eu sou Lady Go Jogando cop, Lady Go, perfect Sabe que eu já guimo, mano agora Tô sem deboche, hoje eu sou o personagem mais forte Todo mundo odeia o Chris, até ele vira Orochi Let it go, nessa aqui eu já vou Vou mostrando agora, não é meu amigo Tipo let it go, onde tinha o gelo Você bateu de frente, travou na frente do seu inimigo Essa aqui é a pinta, mas você falou até de CS Rimando, você é um Loki Só tipo bug que o sistema não consegue consertar E quando põe a mão, acerta um headshot As vezes eu não preciso rimar As vezes eu só preciso falar pra dar trabalho Já que isso dói, tem um Olaf E eu rimo ao contrário, por isso que eu não rimo Eu falo, ae Sabe que aqui não é trocadilho Mas é foda deles, eles não entendem Ai foda-se, eu não vou mudar meu estilo O Olaf fala rimando, tem que reparar Vou mostrando agora que aqui, como é que te falha Você é o boneco de neve Como se sente derretendo no calor dessa batalha Demorou, só que infelizmente na rima Meu mano, você bateu na trave De boneco, eu sou o Buzz Lightyear Você é o boneco de neve, eu sou o boneco de nave Eu falei até de Buzz Lightyear Mas mano, agora eu tenho o dom Olha o laser no meio do seu peito Hoje eu vim com um brinquedo que fura o seu moletão Eu sou o proveito depréstimo Ae, 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 ae Esses neve Eu sou o boneco de nave Méo Foi rou cows na gola que eu falo eu rega só que eu fiz dinheiro com o récord ou seja eu sou de nave com uma boneca essa aqui é a fita só que você é trouxa por amoletão não tenho medo sabe porque você aponta o laser aponta o taser mas tudo é de brinquedo não não porque primeiramente eu não ligo para o seu ibope mas pra que que eu vou trazer o taser se contra mim não mano cê já tá em choque sabe mano que eu sou MC falei até de choque inverte a sílaba acima faz o seu queixo cair tô em choque meu mano porra e mano agora sabe nessa eu sou pistaleiro se eu tô em choque eu rimo no calçadão transmito energia quando na tampa do bueiro essa aqui é a fita super choque super choque mas cê cai cê tá em choque corta a ligação porque eu acabei de desligar o seu wi-fi você desliga o meu wi-fi da hora então vou desligar o seu acho que nessa rima aqui você não rimaria já era você tá sem conexão com o sonho já que a sua internet é de padaria desencaixa e o mano não racha sabe que rimando mano não repite o flow quadrado desencaixa e te encaixa joga tetris sem encaixar no beat a de padaria pode ganhar de mim se padaria só que agora não tem constrano até porque nho aqui de padaria rima de padaria tô sendo quente dentro do forno essa aqui é a fita tuta mas vou rimando até porque nessa eu chego no caminho minha ponte saiu do forno e hoje na batalha você vai comprar o cacetinho Esse é o último round, certo? É o final, mano Vamos dar aquela tensão monstra Vamos votar, certo? Com consciência, vamos fazer barulho Não, chuveirinho machuca, família O bagulho é o seguinte Por ordem de rima, certo? Quem começou foi o Breninho Quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi E aí, eu fiz umas contas ontem Você me perguntou semana passada Você tava empatado com o menor E hoje você ganhou O Breno é o maior campeão da batalha dos... Faz muito! Faz muito! Faz muito barulho pra esse moleque Que ele me desce mais caralho Chuveirinho, 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 chuveirinho Vai, 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 vai Ô, galera! Esse é o problema, tá vendo? Esse é o problema Esse cara bate no ódio Vamos fazer o freestyle do campeão Você sabe o número que tá do vídeo?